Opa, fala pessoal! Eu sou o Vitor e estamos aqui com o Bloxfruits. E galera, nesse vídeo, velho, eu quero falar aqui pra vocês mais um vídeo de títulos raros do Bloxfruits. Se vocês curtiram demais mesmo aquele vídeo que eu fiz lá sobre os títulos mais raros do Bloxfruits e tudo mais, velho. E aqui eu tô novamente trazendo pra vocês a parte 2 que eu tinha falado pra vocês aqui naquele vídeo. Tinha muito mais títulos ainda para falar, velho. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês os títulos mais raros, velho. Parte 2 são títulos realmente bem difíceis de pegar, velho. E um monte de título bem interessante. E alguns deles também tem umas cores bem legais pra quem gosta de títulos coloridos aqui no Bloxfruits. Então vamos começar aqui mais um vídeo, velho. Se você curte esses vídeos aqui de títulos ou vídeos de Bloxfruits, deixa o seu like, deixa o seu fortalecimento aí embaixo. E vamos começar mais um videozinho sem enrolações aqui no canal, tá, galera? Vamos lá, velho, novamente falar sobre os títulos mais raros do Bloxfruits. Primeiro título que temos aqui é o The Devil's Luck. Pra você pegar esse título do The Devil's Luck, você tem que conseguir a Halo Essence e o God Calicis fazendo o Prane lá nos túmulos na cova da Ilha do Cemitério, velho. A Ilha do Cemitério é essa ilha bem aqui e existe um túmulo lá onde você consegue interagir com ele tentando a sua sorte. E quando você consegue tentar a sua sorte, você tem chance de pegar frutas, bones e outras paradas, fragmentos também e tudo mais. Mas tem como você também pegar a Halo Essence e o God Calicis, tá, galera? E esse título, ele tem uma cor marrom, velho, que você pega ele, pega o God Calicis e a Halo Essence que serve pra invocar o carinha aqui, velho, o Reaper, daqui da Ilha do Cemitério. Então, é, mano, é um título bem raro, galera, porque eu mesmo, velho, eu tento pegar essa... eu tento tentar a minha sorte no túmulo, mas praticamente não funciona, velho. Eu tento muitas vezes, várias vezes, mas parece que eu não consigo tentar a minha sorte lá, velho. Então, se você já conseguiu pegar esse título e tudo mais, velho, deixa nos comentários aí embaixo que eu quero saber, velho, se você tem esse título, que é um título bem chatinho de pegar, velho. Meu Deus do céu, eu, mano, eu quero até tentar aqui agora, velho, eu vou tentar aqui agora, só pra ver se eu consigo pegar ele, velho. Ó, cheguei aqui, velho, cheguei, cheguei no túmulo. Aí eu pego aqui e tento, try luck, velho, posso try luck e eu posso pray. Ai, cara, vai, ai, meu Deus, sai daqui, sai daqui. Levou um socão ali, velho, na besta, só pra me deixar de ser besta, velho. É, isso tem chance de acontecer também, tá, galera? Um bicho aparecer, velho. Mas eu posso vir aqui e apertar pray e eu posso conseguir o God Calicis ou a Halo Essence, velho. E assim eu consigo pegar o título. O próximo título que temos aqui é o The Chosen One. E pra você pegar esse título, você tem que conseguir pegar um God Calicis, que pra quem não sabe é o artefato pra invocar o Hippie Indra, velho. Você tem que pegar o God Calicis em baús. Lembrando que pra você conseguir pegar o God Calicis em baú, você tem que entrar no servidor que já tenha sido criado há 4 horas, um servidor que já tenha sido formado, ou você tá no servidor, tipo assim, você tá no servidor VIP por 4 horas também, velho, coisa desse tipo. Vai aparecer um God Calicis aqui no baú, velho, de forma aleatória, em qualquer baú do C3, velho. E nesses baús você tem que conseguir pegar o God Calicis, velho, pra você conseguir pegar o título The Chosen One. Ele é um título que não tem cor, infelizmente, é uma cor assim, tipo, mirabolante. A cor dele é normal, uma cor branca mesmo. Só que ele é bem raro, tá, galera? Pra você pegar o God Calicis, velho, eu já consegui pegar umas 2 ou 3 vezes o God Calicis em baús, velho. Tipo assim, é um pouco raro pra você conseguir pegar, porque você tem que basicamente ter uma sorte de entrar no servidor, ou ficar no servidor por 4 horas, e depois ir em cada baú pegando até você conseguir pegar o God Calicis. Então é um pouco chatinho, tá, um pouco chatinho mesmo, velho, mas que é um título bem interessante aí. E que é para poucos conseguirem pegar ele, tá, galera? Não é qualquer um que vai esperar no servidor, vai procurar um God Calicis no baú, em vez de pegar o God Calicis normalmente mesmo, matando aqui os Elite Hunters, que é muito mais fácil, né? Próximo título que temos aqui é o Celestial Swords, velho. Pra você conseguir pegar esse título, é bem tranquilo. Tranquilo, não dá, entra, mano. Tranquilo falando, velho, porque na prática o negócio é meio chato. E você pega esse título de cor amarela pegando a Tushita, galera. A Tushita é uma das espadas mais raras do jogo, uma das espadas também mais poderosas do jogo. Uma das espadas, né, eu tô falando que é a melhor ou que é a mais rara, é uma das melhores, velho. E, mano, você consegue pegar a Tushita fazendo uma missão completa. Lembrando que eu fiz o vídeo já mostrando como conseguir pegar a Tushita. E, mano, e na parte do vídeo que eu falo que vocês têm que resetar com a tocha, pra você conseguir acender todas as tochas de forma mais rápida, não vê essa parte, não faz isso. Isso era um bug que já foi corrigido, tá, galera? Faça isso naquele vídeo lá e bota nos comentários também pro pessoal não fazer, velho. Porque aquele vídeo tá lotado de comentários falando pra resetar. Ah, mas isso aí é outro assunto pra outro vídeo, né, velho? Mas você consegue pegar esse título aí, velho, amarelinho, bonitinho, pegando a Tushita. A Tushita é bem chatinha de pegar mesmo. O próximo título que temos aqui é o The Hurricane. Pra você conseguir pegar esse título, você tem que ir lá no C2, ou se você já tá no C2, você tem que conseguir pegar a True Triple Katana, galera. Pra você conseguir pegar a True Triple Katana, é bem, bem, bem chatinha mesmo. Mano, na minha opinião, ela é tão chata quando você pegar a Dark Dagger e a Tushita, tá, galera? Ela tá na lixa, velho, das espadas mais chatinhas pra você pegar, velho. Porque pra você pegar, você tem que pegar as três espadas lendárias. Você tem que pegar a Shusui, velho, a Wando, a outra lá, velho. Tá aí na tela pra vocês, eu esqueci o nome, velho. Eu esqueci totalmente o nome da espada, velho. Depois que você pegar cada uma delas, que você compra com o vendedor aleatório de espada, que spawnam lá no C2 e tudo mais. Lembrando que eu já fiz vídeo mostrando como é que pega ela no vídeo lá do C2, velho, mostrando como pegar as melhores espadas e tudo mais lá. Não sei que vídeo tá exatamente, mas tá aí na tela pra vocês também, velho. E quando você pega as espadas, velho, você consegue juntar elas e fazer a True Triple Katana, que é as espadas do Zoro de One Piece, velho. Esse título, velho, é muito... Mano, ele devia ter uma cor e devia ter algo mais especial, velho. Porque ele é muito chato pegar a True Triple Katana do jogo, tá, galera? Muito chato mesmo, velho. Só não é tão mais chato quanto pegar a Dark Dagger, que é uma espada miserável, velho. Mas, mano, é um título bem raro. Se você tem, velho, parabéns, tá, galera? E, mano, o engraçado é que toda vez que eu falei isso, aparece milhões de pessoas que têm espada e que têm um título. Tipo, é impressionante isso, velho. Milhões de pessoas vão comentar, ah, o Wizz, eu tenho a True Triple Katana. É difícil, galera, mas não tô falando que nenhuma pessoa tem. É um título difícil, é uma espada difícil, mas que você também pode conseguir pegar, tá? O próximo título que temos aqui é o The Apex Predator. E pra você conseguir pegar esse título, você tem que derrotar 25 players no mesmo server. É parecido com o título Ragged Demo, que você tem que derrotar players sem morrer. Mas nesse aqui você pode morrer, só que você tem que derrotar os 25 players estando no mesmo server sem sair de um server pro outro. Esse título é um tanto quanto chato, velho, porque eu particularmente não sou uma pessoa que mata players, tá? Eu não gosto muito de farmar bounties ou matar os players pra pegar bounties. Tipo, na verdade, eu sou até que contra isso, velho. Mas se você é um Bout Hunter que pega bounties normal, fazendo PvP e tudo mais, que consegue derrotar 25 players, velho, no mesmo server, mano, é um título muito legal, tá, galera? E eu acho bem interessante também aí. Só que, infelizmente, ele também não tem uma cor bonita. A cor dele é padrão, velho. O que eu acho meio errado, porque é um título que realmente, se você for level máximo e você for o servidor do C1, você vai conseguir pegar ele de forma rápida. Mas se você, sei lá, velho, tá no C3 e é level baixo, aí é um título difícil. Tipo assim, se você se comparar desse jeito, faz sentido ele ser mais raro, tá, galera? Mas é um título bem chatinho de pegar. Tipo, eu mesmo não tenho ele, velho. Então se você tem, deixe nos comentários que eu quero saber o pessoal que tem esse título aí diferente, velho. O próximo título aqui é o Wicked Capitaine. Pra você pegar esse título, você tem que liberar a Dark Coat, que é a capa do Barba Negra. Lembrando que pra você invocar o Barba Negra, você tem que pegar o Artefato Raro, que você consegue pegar aqui no C2, onde eu tô, velho. Pegando esse Artefato Raro, que você pega derrotando o Ciebestos, ou pegando o Wembaus, velho, que você consegue pegar esse Artefato. E depois você vai ter que ir na Ilha do Barba Negra, que é uma ilha que fica legalizada naquela parte bem ali. Eu acho que é bem ali, por ali, velho. Aquela ilha que fica mais ou menos aqui atrás da Factory. E você tem que invocar o Barba Negra, derrotar ele. E tem uma pequena chance de pegar a Dark Coat. A chance tá aparecendo pra vocês aí. É uma chance bem baixa, tá, galera? Pra você conseguir pegar a Dark Coat, velho. Mas que é uma capa bem legal mesmo pra quem é usuário de fruta no jogo, tá? Ela aumenta muito dano e tudo mais, velho. Eu mesmo não tenho e tô pensando em fazer uma minissérie atrás da Dark Coat, velho. Deixa nos comentários se você quiser essa minissérie aí, tá, galera? Porque realmente é um Artefato bem legal mesmo e também muito bonito, né? E também aproveitando que eu tô falando agora da Dark Coat, se você conseguir pegar o Artefato Raro no baú, você também pega um título que é o Forbidden One. Que é esse título que tá aparecendo na tela pra vocês aí, velho. Porque você pega ele pegando o Artefato Raro do baú. Ele é menos raro do que você conseguir pegar a Dark Coat, mas que também é um pouco chatinho de pegar, né, velho? É praticamente a mesma coisa do God Calice. E pra finalizar esse vídeo aqui, eu tenho o título mais raro, velho. O título mais raro desse vídeo, velho, com certeza é esse, velho. Porque ele é muito parecido com o título que eu tinha falado no vídeo passado. Só que essa aqui é uma de versão marine. Porque naquele título era a versão pirate. Pra você pegar esse título, velho, você tem que conseguir 20 milhões de honra, galera. Isso mesmo. Aqui no jogo, a maioria dos players é pirata. Mas se você é pirata e vira marine, e tem que pegar toda essa honor, velho, é complicado, tá? Porque pegar 20 milhões de honor é uma tarefa bem complicadinha e bem chatinha, velho. É um título chamado Fleet Admiral, de cor azul, velho. Você praticamente se torna um almirante no jogo. Tipo, um almirante, velho. É um negócio muito da hora assim, velho. Imagina, um almirante no jogo, velho. É muito da hora mesmo. Só que é bem complicado pegar 20 milhões de bounty. Então, se você tem esse título, velho, deixa nos comentários que eu vou estar dando coraçãozinho no seu comentário e respondendo ele, velho. Porque realmente é algo admirável de ver, velho. E esse daí, mano, esse daí, junto com o título também de bounty, velho, ser um título que eu queria muito ter. Só que é muita preguiça de ir lá e pegar e tal. Mas se você tem, velho, parabéns, velho. Que é um negócio muito da hora, tem. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva. Entra no grupo do Discord que tá aí na descrição, que é muito importante mesmo, velho. Entra no grupo do Roblox também pra gente alcançar a marca de mil membros lá, velho. Entra logo lá, galera. Você tá esperando o quê, meu, velho? Entra logo lá, que eu quero muito que chegue a marca de mil membros, velho. Isso é muito legal mesmo. Já quero começar a liberar roupas na nossa lojinha do Roblox. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, se inscreva e falou.